Em A Força do Querer, Bibi enfrenta Geisa. Nos próximos capítulos da novela, Bibi enfrentará Geisa e a culpará por todas as tragédias de sua vida. Não esqueça que temos vídeo todo dia. Confira nossa playlist. Novela A Força do Querer. Tudo acontecerá depois que Bibi se tornar suspeita de ter incendiado o restaurante do Dantas e for chamada até a delegacia para depor. Em certo momento da conversa com o delegado, ela ficará muito nervosa e pedirá para ir até o banheiro. Lá, por coincidência, encontrará Geisa. E aí? Veio-me ferra também? Hein, major? Geisa dirá que não sabe o que Bibi está fazendo na delegacia e tentará fugir da confusão, mas Bibi insistirá. Sabia que meu filho não quer mais ir na escola? Que ele não brinca mais na rua? Estão fazendo bullying com ele. Sabia que eu ia me formar? Sabia que eu ia ser advogada? Faltava pouco. Faltam meses para minha formatura. Está feliz? Satisfeita? Aqui na tela tem o QR Code. Colabore com o canal. Sua colaboração é muito importante. Não esqueça que todo dia tem vídeo no portal Bota no Ar sua TV no YouTube. Se inscreva, curta e compartilhe. Novela A Força do Querer. Geisa pergunta. Eu ficaria satisfeita por quê? Bibi, responde. Porque conseguiu o que queria. Você não queria ferrar a gente? Conseguiu. Parabéns. A policial dirá que quem prejudicou Bibi foi Rubinho. Já vi muita mulher ir parar na cadeia por causa de marido feito o seu. Encerrará Geisa, saindo. Cachorra, cachorra, repetirá Bibi enquanto Geisa se afasta. Saiba tudo o que vai rolar nos próximos capítulos das novelas da Globo. Inscreva-se no canal Portal Bota no Ar sua TV no YouTube e assista a vídeos com revelações de tudo o que vai acontecer nas suas novelas preferidas. Só pra você não esquecer todo dia, tem vídeo. Beijos no coração e fui. Beijos no coração e fui.